Olá, faltam apenas 10 dias para o encerramento das inscrições para os cursos técnicos de nível médio do campus do IFRJ aqui de Arraial do Cabo. Essas inscrições começaram no dia 16 de maio e vão até o dia 17 de junho. Outras informações e também o edital número 28 barra 2016, você confere lá no site ifrj.edu.br. Essas inscrições custam R$ 50. A gente volta a qualquer momento com outras informações.